Muito obrigado Maria da Conceição Ponte da Silva e sua família Parabéns para o uso de Brasília, Rodrigo Rolemarchi Prezada Presidenta Dilma Rousseff, prezado Senador Delvário Bota Prezada Deputada Liliane Morim, Vice-Presidente da Câmara Legislativa Prezado Deputado Distrital Júlio Seda, líder do governo Prezado Deputado Distrital Vila Prezado Tiago Jair